Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é revelações para o seu mês de dezembro. Tudo que vai acontecer na sua vida nesse mês de dezembro. Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem sempre compartilhado, sempre deixado os comentários aí diariamente. Eu vejo todos os comentários. Gratidão a todos vocês, tá? Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Chile, pessoal da Suíça, Suécia, Japão participando, Angola. Muito obrigado. Pessoal da Holanda, Inglaterra também. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar. Por isso que eu não fico a vida toda aqui embaralhando, enrolando vocês, tá bom? Quero lembrar vocês também, quem quiser uma consulta com a sua energia, meu WhatsApp está na tela do vídeo, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? De 9 horas a 17 horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, Ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Não perca tempo, participa e vem com o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, tá? Não esquece. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários, por favor. Fala da sua cidade. Fala da onde você está assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo que chega até você diariamente, tá bom? Bom, opção número 1 é o cristal dourado. Opção número 2 é o cristal da cor vermelha. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que mais te chamar a atenção, tá? E eu vou revelar tudo o que vai acontecer com você no mês de dezembro, na sua vida. Vou dar início para quem escolheu o cristal da cor dourada, da cor amarela, tá? Vai ser mais exato. Lembrando que é uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você. Adapte a sua realidade. Energia da mesa hoje é a energia da mãe em manjar. Coloque aí 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe em manjar na sua vida. Vamos ver aqui o que vai acontecer com você no mês de dezembro. Qual a energia desse mês maravilhoso na sua vida. Chegou dezembro, hein, gente? Deixa eu botar aqui agora, sim. Bom, vamos dar início à nossa tiragem. Começamos aqui com a carta do sacerdote, ou seja, o que isso significa? A carta do Papa, para ser mais exato, Bealex. A carta do Papa, gente, é uma carta que fala para você o seguinte. Você foi uma pessoa leal. Você foi uma pessoa responsável. Por isso, chegou o momento de você começar a ter materializações, concretizações na sua vida. E o mês de dezembro é o mês que traz para você muita comunicação. É o mês que traz para você uma conexão muito forte com a espiritualidade. Ou seja, coisas que você vem pedindo a espiritualidade, que você vem conversando, que você vem se abrindo, irão se materializar. Por quê? Você é uma pessoa que tem fé e a sua fé vai te ajudar e já está te ajudando, tá? A conseguir seus objetivos. Então, entenda, a sua fé, o seu foco, a sua determinação está trazendo para você no mês de dezembro algo que você já planeja há bastante tempo. Algo que você quer há muito tempo. Para muitos de vocês, o crescimento é algo que você vem pedindo à espiritualidade, pedindo a Deus há muito tempo. E agora chegou o momento de você agir. Por quê? Porque está chegando para você algo que você vem querendo, desejando, está vindo na sua mão e começa no mês de dezembro. Falo para você. O mês de dezembro traz para você, como posso dizer para você entender, um momento de muita possibilidade, tá? Um momento onde você vai perder o medo que você está tendo. Porque muitos de vocês, nesse momento, estavam com medo de não dar certo uma certa situação ou de não conseguir algo. E a espiritualidade vem te mostrando que esse mês de dezembro você vai conseguir o que você quer, porque a espiritualidade está ao seu lado, tá? Na área do amor, você vai viver uma grande paixão, tá? Nesse mês de dezembro, você vai viver uma grande paixão. É chance de um relacionamento sólido, um casamento, ou morar junto com alguém, ou uma reconciliação. É um caminho a seguir que você vai ter. Na área profissional, posso falar para você que seus caminhos estão abertos. Algo que você planeja muito, você vai conseguir no mês de dezembro, no mês de dezembro, na área da finança, na área do emprego. É uma estabilidade que você vinha pedindo espiritualidade há muito tempo. Outras pessoas, é uma resolução de um problema difícil que você estava passando. O três de ouros. O três de ouros fala para a gente, simplesmente, de um sucesso inicial. O que vem a ser um sucesso inicial? Vamos lá. Para você que queria iniciar um relacionamento, você vai iniciar esse relacionamento. Existe essa possibilidade total aqui. Você que quer iniciar um trabalho, ou uma empresa, ou uma negociação, ou uma abertura de firma, ou uma sociedade, ao mês que você vai conseguir realizar isso, vem convite, tá? O que que acontece aqui? Para você que quer iniciar um namoro, é início de uma situação que você deseja. Situação essa que vai te trazer uma estabilidade. Seja namoro financeiro ou na saúde. O três de ouros fala de uma transformação que você vai ter na sua vida. Aonde as coisas vão florescer. Aonde as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Você é uma pessoa que vem tentando, tentando, e nada flui. Só que agora a espiritualidade está pegando na sua mão, está trazendo algo concreto para a sua vida. No três de ouros vem te falando que você vai ter alegrias e abundância. Isso se inicia agora, nesse mês de dezembro. Então, é falado para você o seguinte, pela sua fé, pela sua dedicação à espiritualidade, você balança, mas não cai. E agora você vai obter tudo aquilo que você deseja. Porque a espiritualidade está tirando a dificuldade, está fazendo você superar os problemas, e você vai ter um crescimento que você vai se surpreender. Você não vai ter só o que você desejava. A espiritualidade está trazendo algo mais concreto, uma estrutura maior, algo que você nem imagina ou imaginava que você pudesse conquistar ou conseguir. Por que isso? A espiritualidade não dá nada pela metade. Quando a espiritualidade dá, ela dá uma coisa concreta. E você está sendo contemplado ou contemplada, agora no mês de dezembro, com uma abertura de caminho, aonde é falado para você simplesmente se jogar, acreditar, se libertar das energias negativas, se libertar dos pensamentos negativos. Por quê? Você é uma pessoa que desperta inveja. Por mais que você tenha fé, se você andar com pessoas negativas, você também fica negativo e negativo. Mas estamos falando de superação. E no mês de dezembro, a espiritualidade vem te contemplar, dizendo que você é uma pessoa que tem fé, e agora você está se libertando de problemas e dificuldades que você tinha vivenciado ou estava vivenciando nesse momento. Então a espiritualidade fala o seguinte para você, através da mãe e manjá. Chegou o seu momento, é hora de você simplesmente se jogar. Pode ter certeza, viva o agora, que você vai ter tudo aquilo que você quer. Chegou o momento de você dar o passo que você queria, não fique na dúvida. O cinco de copas fala para a gente o quê? O seu mês de dezembro é o mês onde uma pessoa que está separada ou separada de você, ou afastada ou afastada, está muito arrependida ou arrependida de estar separada nesse momento. O que essa pessoa pretende fazer? É uma pessoa que, por estar com sentimento de culpa, por estar longe de você e sabe que é o culpado ou a culpada, vai se aventurar a mudar essa situação. Vai querer uma reconciliação, uma reaproximação. Ou seja, então, para vocês que estão separados, ou afastados ou bloqueados de um amor, de um amigo, de uma amiga, de um familiar, essa pessoa se arrepende por estar separada ou separada, e esse mês de dezembro a pessoa vai começar a se aproximar, querendo uma nova oportunidade, seja no amor, na amizade ou no familiar. O fato é que essa pessoa vai acordar, já está acordando ou acordando, já está acordando ou acordada, vai se aproximar e vai te pedir perdão, desculpa, e demonstrar que realmente reconhece que estava errado ou errada ao seu respeito. Por isso, vem uma grande mudança nessa situação. Seja na área do amor, na área da amizade, tanto faz. O fato é que essa pessoa se reaproxima de você. Então, resumindo, o que a mãe e a mãe já falam para você? Seu mês de dezembro é um mês de contemplação, é um mês de felicidade, é um mês mais espiritual para você, com muita mais força, com muita mais intuição. Seus caminhos estão abertos, por mais que você possa não enxergar totalmente essa melhora, no lado espiritual, seus caminhos estão abertos. A materialização na sua vida física é questão de momentos. Então, já se antecipa, já acredite na possibilidade, já fique positivo, para você concretizar isso mais rápido. Mas para a maioria das pessoas aqui, até você já consegue enxergar essa melhora, tá? A espiritualidade te dando estabilidade emocional, estabilidade amorosa, estabilidade financeira, estabilidade familiar, gente. E friso para vocês de novo. A espiritualidade pede para você viver o hoje. O amanhã não nos pertence. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Entendeu? Viva o hoje, com cautela, viva direitinho, mas viva o hoje. Não faça muitos planos. Quem faz muitos planos não consegue nada. Por quê? O dia de amanhã não nos pertence. É o que a mãe é manjar, manda te dizer. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe é manjar na sua vida. Sinceramente, é uma tiragem forte. Por quê? Fala que se você está com problema de amor, será resolvido. Haverá uma estabilidade. Problemas financeiros, haverá uma estabilidade. Sonhos, vontade de comprar ou vender alguma coisa, você vai conseguir. Trabalho, saúde, seus caminhos estão abertos. Não tem notícias melhores do que essa, gente. Seu caminho está aberto. Não permita que ninguém fale ao contrário. Não permita que ninguém te desanime. Tá bom? Seus caminhos estão abertos. Se você aceita isso, coloque nos comentários. Eu aceito os meus caminhos abertos, a abertura do meu caminho. E bote aí nos comentários. 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Adoiar amanhã manjar. Eu, Igor, Cigano Igor, desejo para vocês que você consiga o seu objetivo mais rápido possível. que toda a felicidade do mundo possa cair na sua vida agora. Eu abençoo você. Sempre quando você abençoa uma pessoa, você é abençoado. É a corrente do bem. Tá bom? Bom, mesmo assim, se você quiser uma consulta com a sua energia, que é o mais indicado, meu telefone é o 21-98-655-6776. O WhatsApp, tá, gente? É a mensagem do WhatsApp. Não dá para atender a ligação que são milhares de pessoas ligando, ok? Eu tenho uma promoção onde eu faço cinco perguntas, respondo cinco perguntas, tá, por gravação de áudio ou gravação de vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? De nove horas a dezessete horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então, não perca tempo, participa, vem com o Cigano Igor. E o meu site também, é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias, testadas e aprovadas. Quero mandar alô para o pessoal da Bahia, Salvador, pessoal de Porto Alegre, Santa Catarina, Minas Gerais, participando muito aqui. São Paulo, a minha cidade, Rio de Janeiro. Mandar alô também o pessoal de Goiás, Goiânia, Ceará, Fortaleza, Sergipe. É muita gente, são muitas pessoas. São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, todo mundo ligado no canal do Cigano Igor. Para você que escolheu o cristal vermelho, vou revelar como será o seu mês de dezembro. você aceita? Você permite? A energia da mesa da mãe é manjar? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia da mãe é manjar na sua vida. Simplesmente começamos com um dez de ouros. Dez, pessoal. Uma carta maravilhosa. Um dez de ouros fala para você simplesmente o seguinte. Chegou o final de um ciclo, gente. Sabe aquela dificuldade, aquela nostalgia aquela dificuldade que você estava tendo? Em todas as áreas, gente, todas as áreas. Chegou o fim. Acabou. Acabou a dificuldade. Mãe manjar, muito clara no dez de ouros, fala agora que você que está vendo esse vídeo, você quer uma concretização familiar, você quer uma melhora na sua família, você vai ter. Dez. Dez fala de concretização familiar. para você que quer uma harmonia na sua família, voltar a falar com o pai e mãe, voltar a falar com a sua irmã, voltar a falar com o seu filho, união, harmonia, você vai ter. Você, meu jovem, minha jovem, que está vendo esse vídeo, você quer construir a sua família? vem aí essa segurança, essa estabilidade, vem aí essa concretização. Você que está no relacionamento ou você que está querendo estar nesse relacionamento, você vai ter esse relacionamento. Mês de dezembro é o mês onde você vai ter uma estrutura muito boa na área amorosa. Chance para você ter um novo amor, chance para você ter uma reconciliação com o amor do passado, chance para você ter uma estabilidade maior com o amor que você já tem, com a pessoa que você está, infelizmente está havendo algumas brigas, estrutura, concretização, veja bem, vamos lá, eu vejo você, a carta da Rés de Ouro fala de realização de desejo, tá? Na área amorosa você vai ter o que você quer, estabilidade amorosa, um novo amor, momentos melhores que a pessoa que você quer. Até para triângulo e cateto, você quer continuar com essa pessoa, você vai conseguir. Será realizada a sua vontade, tá? Na área financeira, o 10 de ouros é muito claro também. Fala de chances de emprego, chances de trabalho, estabilidade, gente, estabilidade máxima, desejos que você quer serão realizados, a espiritualidade te abençoando. Agora, olha o mais legal, o 10 de ouros é uma carta que fala tudo dará certo. Gente, tudo dará certo, você entendeu o que está sendo falado? É isso, o 10 de ouros é esse poder. E ainda tem mais, o 10 de ouros fala tudo dará certo com durabilidade. não é nada que vai acontecer hoje e parar amanhã, não. Vai acontecer, vai permanecer, vai dar certo. Se liberte das crenças ilimitantes, se liberte das pessoas negativas, se liberte dos pensamentos que levam você para o buraco. Só o que pode derrubar você são os seus pensamentos. Então, sou negatividade, sou pessoas negativas, se a pessoa não soma com você que ela suma. O 10 de ouros fala, gente, que o mês de dezembro é um mês maravilhoso. É o mês que você vai ter uma sensação, uma vontade muito maravilhosa de viver. Sabe aquela vontade de você querer viver o hoje, de você estar bem com você mesmo? É isso. Aquela sensação de libertação, você vai estar se libertando de pragas, de mal-olhados, de trabalhos espirituais. É o mês que você está sendo abençoado pela mãe emanjada. Aqui fala libertação, momento de glorificação, momento de estrutura na sua vida. E isso está chegando para você agora no mês de dezembro. O rei de copas, o rei de copas fala que seus traumas do passado, suas dificuldades estão curados. Aquela sensação ruim, aquele aperto no coração, aquele probleminha de saúde, probleminha no amor, aquele nó que estava na sua vida que nada andava ou andava e travava, está sendo curado. Agora, você tem o autocontrole emocional da sua vida. Agora, você tem capacidade de resolver qualquer tipo de problema. Agora, você é a pessoa que manda na sua vida. Agora, você está preparado. Por quê? Você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, você se colocou em primeira instância. Então, agora, você está preparado ou preparada para ter um bom emprego? Você está preparado ou preparada para ter um amor verdadeiro? Ou para melhorar sua relação amorosa? Você, agora, é uma pessoa que está com mais sabedoria. e quando a gente está com sabedoria, ninguém consegue segurar a gente. Por quê? Você é um ser humano único e agora você viverá a felicidade porque você está com sabedoria. Você é uma pessoa que agora está pronta ou pronto para realizar o seu grande sonho. Nove de Copas fala de realização de um sonho. Satisfação na área amorosa, satisfação na área financeira. Fala de recompensa depois de muito esforço. Você que veio lutando, lutando ou esperando alguém ou esperando uma situação se resolver e nada resolvia. O Nove de Copas fala que agora uma coisa que você estava esperando vai se concretizar. Por quê? Mais uma vez. agora você está preparado ou preparada para vivenciar tudo aquilo que é sido por direito. Vem aí uma pessoa leal para ficar ao seu lado ou essa pessoa que já está com você vai ser leal a você. Gente, sua vida vai andar. Isso que é o mais legal. Sua vida agora vai decolar. Por quê? Porque agora você se colocou em primeiro lugar. e quando a gente se valoriza acima de tudo 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 fica melhor. Então a espiritualidade está te agraciando com essa notícia. Preste bem atenção. O mês de dezembro é o mês que promete na sua vida. Promete que você não vai mais chorar à toa. Seus choros agora quando vierem vai ser choro de felicidade. O ar de paus o ar de paus é uma carta que fala de inícios. Inícios esses de relacionamento. Relacionamento com muito amor com muita paixão. Você que quer iniciar um relacionamento com uma pessoa agora você vai iniciar ou reiniciar com muita paixão com muito desejo. Eu vejo uma manifestação de relacionamento sério, tá gente? Grande energia sexual essa pessoa te olhando de uma maneira diferente. Você com mais confiança nas suas próprias capacidades e com isso você despertando interesse das pessoas. Vai ser um mês que você vai estar bem mais em visualização. Mais desejada, mais desejado porque você vai estar com uma energia de desejo, de aproximação. você vai estar mais sexy, você vai estar em radiante e isso vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Então dezembro é um mês onde o seu lado mais sexy vai estar em alta, seu lado de desejo, seu lado onde você vai ser desejado, o que você deseja você vai conseguir. O ar de pausa é uma carta que fala que você vai ter uma aliança verdadeira, você vai ter um amor verdadeiro. e se inicie em dezembro. Pode ser essa pessoa em que você já está no relacionamento ou a pessoa em que você vai entrar no relacionamento. Fato é que você vai viver uma grande paixão, você vai se sentir como uma adolescente e vem aqui através de muita força um começo, um recomeço, algo que você estava botando toda a sua energia na área amorosa acontecendo com bastante rapidez. falo pra você o nove de paus. Nove de paus fala que você vai ter a possibilidade de ficar com uma pessoa que não te deu valor ou que não está te dando valor. Você vai ter a possibilidade de ficar com essa pessoa. Sabe aquela pessoa que não te quis? Vai vir atrás de você te desejando. Pode ser pra você que está conhecendo, você que já conhece, fato é que essa pessoa vem até você. E aqui de novo eu posso garantir pra você o seguinte, você é um ser humano que agora você está no caminho correto. Por isso que você vai conseguir o que você tanto deseja na área amorosa. Muita gente aqui quer a estabilidade do amor e essa estabilidade do amor vai chegar pra você. Porém, vem duas pessoas, ou até três para algumas pessoas. Alguém do passado volta para os seus caminhos querendo essa aproximação. Alguém que te fez sofrer, alguém que não te valorizava volta para os seus caminhos aí. Só que você vai estar com uma pessoa nova ou vai estar conhecendo alguém. Por isso que você vai ter que escolher. Só que o fato é aqui no resumo geral que o mês de dezembro vem resolvendo sua vida amorosa e trazendo pra você uma abertura de caminho também muito boa. e o oito de ouro fala pra gente que você que está vendo esse vídeo aí depois de muita demora depois de muita espera por uma situação agora chegou o momento de você colher. Ou seja a mãe já fala que chegou o momento de você conseguir o seu objetivo que você tanto esperava. Você lutou você planejou você sempre quis agora você vai alcançar o seu objetivo tão sonhado tá bom essa pessoa que você deseja vem nos seus pés vem nos seus caminhos aí e você está pronta ou pronta pra vivenciar uma grande história de amor então seja feliz com a sua escolha aproveite de verdade o que você quer e que esse mês de dezembro você possa atingir todos os seus objetivos e seus caminhos estejam abertos aqui sinceramente o jogo mostra que seu caminho está aberto você vai começar a concretizar as coisas depois de muito esforço depois de muita espera tá você se colocou em primeiro plano isso é muito bom parabéns pra você e você agora é uma pessoa que está mais iluminada então se mantenha assim por mais que você tenha situações que tenham te deixado triste chateado ou chateado não permita que isso seja maior do que o seu lado positivo equilibra essa energia que o que é seu Deus traz na sua mão chegou o seu momento de felicidade não é mal nenhum que dure para sempre e o bem sempre ganha o mal gente bota na tua mente tá bom de uma forma ou de outra eu sou o cigano Igor desde já eu te desejo feliz natal feliz ano novo eu te desejo muita mas muita prosperidade que você tenha estrutura familiar que você tenha desapego as coisas materiais que possa estar atrapalhando nesse momento que você tenha melhoras da sua saúde para quem infelizmente está dodói que você acredite na sua recuperação tá e que você cure a falta que você sente de alguma pessoa que esse ano possa ser um ano que se inicie e que lave a sua alma e te faça ser humano ainda melhor que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe seus caminhos e que você seja feliz eu creio na sua felicidade Salve Pão Cigano Adorei a Mãe a Mãe a Mãe a Mãe 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 Mãe